Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a Nova Concursos. Para você que não me conhece, meu nome é Cristiano Silva e é uma honra recebê-lo aqui no canal da Nova Concursos. Está aqui pela primeira vez? Faz o seguinte, se inscreva no canal, é super simples. Basta você clicar no botão vermelho abaixo desse vídeo, clicar no sininho também, né? Para você receber todas as notificações aqui do canal Nova Concursos, tá certo? Bom, é o seguinte, eu estou aqui para te trazer um plano de estudos relacionados ao concurso aí da Embasa. É isso aí, concurso aí da Empresa Baiana de Água e Saneamento, muito importante, claro, né? Para todo o território aí baiano. Concurso que está previsto para ser publicado, 854 vagas previstas e nada melhor do que você estudar se baseando num plano de estudo, tudo bem? Então, vou trazer uma ideia para você, para você ter uma noção de como fazer um planejamento de estudo, mas para isso é importante que você tenha informações pertinentes a respeito do tema. Então, visualiza comigo no quadro, que eu quero trazer essas informações para vocês. Vamos? Bora! Vamos lá! Galera, é o seguinte, Gente, nós estamos aqui, como você está vendo aí o nosso tema, né? Plano de estudo, certo? E aí é o seguinte, vamos lá. Algumas coisas aqui que são pertinentes para você saber a respeito do assunto. Você precisa saber que a banca já está definida, que é o Instituto AOCP, já foi definida a banca examinadora, por meio de uma dispensa de licitação, certo? Talvez você já tenha aí assistido algum vídeo meu relacionado a esse respeito, mas aí essa informação é pertinente para você saber qual é a banca examinadora. Por quê? Porque a partir da banca examinadora, você consegue fazer o quê? Você consegue já fazer um planejamento, uma programação de estudo, certo? As vagas, 854 vagas, os cargos, eu vou mostrar para vocês aqui quais são os cargos, o último edital ocorreu em 2017, ok? Os cargos do último edital foram esses, assistente de saneamento, nível médio, nós tivemos aí função de agente administrativo, agente operacional e operador de processos de água e de esgoto. Então, essas funções aqui, obviamente, você vai perceber aqui comigo, no decorrer desse vídeo, que nós vamos verificar matérias que são conhecimentos gerais para todos eles e matérias que são matérias específicas, conhecimentos específicos, ok? E aí, dependendo do tipo de concurso que você for estudar, você tem que verificar, a bem da verdade, qual a pontuação para cada parte da matéria, quanto que vale conhecimentos gerais, quanto que vale conhecimentos específicos, para que você possa focar os seus esforços e, consequentemente, passar nesse concurso, ok? Vamos dar continuidade, bora! Tivemos aqui também, cargo de assistente de saneamento nível técnico, que foi a função técnico-operacional e técnico em eletromecânica. Então, aí você precisa, para participar dessas duas funções aqui, das vagas relacionadas a essas duas funções, é preciso ter uma formação aí de nível técnico, não só nível médio, mas nível técnico, diferentemente dos outros, né? Que bastava ter um antigo segundo grau, nível médio, como você observou aqui comigo, tá? Visualizando o quadro comigo, tá vendo? Os primeiros cargos aqui, agente administrativo, agente operacional e operador de processo de água e de esgoto, nível médio. Esses outros, nível técnico, certo? Bom, continuando. Tivemos aqui também a informação que eu preciso trazer para você, para você ter a noção de como se preparar e como fazer um plano de estudo. Porque, veja bem, eu estou propondo para você um planejamento de estudo antes mesmo da abertura do edital. Depois que o edital for publicado, a gente pode, de repente, pensar numa nova forma, né? De plano de estudo. Nesse momento, que você já está focado nesse concurso, já quer começar a se preparar, nada melhor do que você já ter essas informações do último edital, que passa a ser, a bem da verdade, a maneira como a gente pode montar todo o nosso estudo, ok? Então, por isso que eu trouxe essa informação aqui para você. Visualize aí comigo. Ó, Que informação que você precisa saber? Os cargos e como ocorreu a prova. No caso aqui de assistente de saneamento, para agente operacional e operador de processo de água e esgoto, nós tivemos a etapa, primeira etapa, prova objetiva, eliminatória e classificatória, e a segunda etapa, prova de aptidão física, caráter eliminatório. Já os cargos de agente administrativo, assistente de laboratório, técnico em cooperacional, edificações, técnico em eletromecânica, nós tivemos a primeira etapa, prova objetiva, eliminatória e classificatória, e tivemos a segunda etapa, que foi uma discursiva, uma redação. Então, olha como que é importante colocar isso no plano de estudo, tá? Que foi eliminatória e classificatória, ok? Já para os cargos de nível superior, porque no último concurso teve cargo também de nível superior, analista de tecnologia, da informação, contador, engenharia civil, engenharia sanitária e engenharia elétrica, tá? Então, você teve três etapas aqui, a primeira etapa, prova objetiva, segunda etapa, uma discursiva, e terceira etapa, prova de títulos, certo? Informações aí relacionadas a etapas da prova do último edital. Legal. Agora eu quero mostrar aqui para você também a respeito de como que foi a divisão do último edital, do último concurso, relacionado aí à parte de conhecimentos gerais e conhecimentos específicos, justamente para que você possa verificar no seu plano de estudo o que é mais importante você focar. Dá uma olhadinha aqui comigo, olha lá, agente operacional, agente operacional e operador de processo de água e esgoto, você teve aí, ó, conhecimentos gerais, 30 questões, e conhecimentos específicos, 40 questões. O que ocorreu, gente, na época? A parte de conhecimentos gerais, cada questão valia um ponto, logo, pontuação máxima, 30. Já a parte de conhecimentos específicos, cada questão valendo um ponto e meio, pontuação total, 60. Está vendo? O dobro, né? E você precisava fazer uma pontuação mínima para aprovação, 54 pontos, que dá em percentual aí, 60% da pontuação máxima. Já para os cargos de agente administrativo, assistente de laboratório, técnico operacional, técnico em eletromecânica, nós tivemos conhecimentos gerais, conhecimentos gerais, 30 questões, total de pontos, um ponto, pontuação máxima, 30, certo? Pontuação mínima para aprovação, 54 pontos. Conhecimentos específicos, 40 questões, cada questão valendo um ponto e meio, totalizando 60, também o dobro, né? E discursiva, nós tivemos também, pontuação máxima aqui, 30 pontos, certo? Você tinha que fazer uma pontuação mínima na discursiva, 18 pontos, 60% aí do total. Bom, esses são os números, esses são os dados, e aí para montar um plano de estudo, nós nos baseamos nesses dados aqui, porque aí você consegue observar, né? A necessidade de estudar, mais o quê? conhecimentos específicos, você tem que mandar super bem. É até interessante, né? Visualizar aqui no quadro, você consegue perceber aqui comigo, que se você acertar todas as questões, por exemplo, de conhecimentos específicos, o que vai acontecer? Você simplesmente consegue a pontuação mínima para aprovação no concurso. Aliás, até ultrapassa um pouquinho, né? Como você pode observar aqui comigo, tá? Então é interessante pensar nessa ideia. Até por conta da pontuação de cada questão, o número de questões, então tudo isso é relevante para a montagem de um plano de estudo. Beleza? Volta aqui no quadro comigo, por gentileza. Olha só, vamos lá. Quais são as matérias do último concurso? Eu trouxe aqui para você ter uma base. As matérias básicas foram matéria de português, matemática, raciocínio lógico, informática, legislação, ok? A administração pública, então aqui é noções de administração pública, basicamente nós tivemos direito constitucional e direito administrativo, matérias ligadas a isso. Noções de igualdade racial e de gênero, isso são as matérias básicas. Já conhecimentos específicos, vai depender do cargo, vai depender do cargo. Para agente administrativo, nós tivemos atendimento e administração geral, que inclui toda a parte de gestão, gestão financeira, gestão documental, gestão de materiais, certo? Nessa parte aqui de agente administrativo. Já o cargo de agente operacional, você teve aí, olha só, visualizando aí no quadro, instalações, análise de controle, medidas, leitura de hidrômetros, entre outras. Certo? Continuando, vamos lá. Eu quero passar para você aqui, na verdade, um plano de estudo para o cargo de agente administrativo. E aí, a partir do cargo de agente administrativo, você consegue visualizar os outros cargos também, como que você pode montar o seu planejamento de estudo. Está certo? Vamos lá, voltando aqui no quadro. lembrando mais uma vez, que no caso do cargo de agente administrativo, como você pode observar aí comigo, nós tivemos aí uma subdivisão, conhecimentos gerais, conhecimentos específicos e discursiva, que acontece tudo no mesmo dia, viu pessoal? Tudo no mesmo dia, certo? Foram 70 questões, 70 questões que nós tivemos. Beleza, vamos lá, vamos caminhar. Bora, é preciso você saber quais foram as matérias relacionadas aí ao concurso, está certo? Para começar aqui, como você pode observar comigo, nós tivemos língua portuguesa, língua portuguesa, então você teve todo esse conteúdo programático, compreensão e interpretação de textos, tipologia textual, ortografia oficial, acentuação gráfica, emprego das classes de palavras, emprego do sinal indicativo de crase, e outros, sintaxe da oração e do período, pontuação, concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal, significação das palavras. Nossa, professor, eu preciso saber isso aí? Claro, meu amigo, se você quer montar um planejamento de estudo, você tem que conhecer o conteúdo programático do seu edital, do seu concurso, para você ter uma noção, para você entender, até para que você possa, a partir disso, verificar pela banca examinadora, o que a banca examinadora mais cobra relacionado aos temas. Você vê a quantidade de conteúdo programático que nós temos aí na parte de língua portuguesa? É claro, obviamente, que tem coisas que a banca cobra mais, tem coisas que a banca cobra menos, e a partir desse estudo, você consegue montar um planejamento adequado. Ah, mas como que eu vou saber? Ué, você tem que, obviamente, procurar um banco de dados, de questões relacionadas à banca, que banca quer? A OCP. E aí, a partir disso, montar o seu plano de estudo. Por isso que eu coloquei aqui no material, o conteúdo programático de cada matéria. Não necessariamente eu vou citar cada tema aí da matéria, não vou fazer isso, só coloquei aqui para você, língua portuguesa, para você ter essa noção, tá bom? Mas é importante que você saiba cada uma dessas matérias, tá? Acompanha comigo no quadro de novo. Vamos lá? Matemática. Matemática é uma matéria, pessoal, que caiu, que cai no caso, para as funções de agente administrativo, agente operacional, assistente laboratório e operador de processos de água e de esgoto. Ou seja, se você prestar concurso para um desses cargos aqui, consequentemente vai ter que estudar o conteúdo programático de matemática. todo o conteúdo aí que você pode observar. Desde números inteiros até sistema monetário brasileiro, problemas, certo? De resolução de problemas, beleza? Passando por juros, passando por porcentagem e tantas outras partes aí da matéria, né? Relacionadas aí à matemática. Bom, o que mais? Tivemos aqui também raciocínio lógico, só que, no caso, raciocínio lógico, pessoal, só foi, deixa eu só grifar aqui para você, raciocínio lógico, tá? Só foi para o cargo de técnico operacional e técnico em eletromecânica. Então, os outros cargos aí de agente administrativo, agente operacional, era matemática, ok? Tivemos também noções de informática, tem que entrar dentro do seu plano de estudo também, noções de informática, ok? O conteúdo não foi tão grande, né? Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e apresentações, Microsoft Office, BR Office, também assim, eu falei, não foi tão grande, mas ele coloca tão genérico que às vezes você vai ter que estudar uma boa parte aí dessa matéria aí quando ele coloca Office, ele está dizendo o quê? todos os sistemas aí, todo o Office da Microsoft, obviamente, assim como também BR Office. Sistemas operacionais Windows e Linux, conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à internet e intranet. Então, essa parte de noções de informática. Noções de legislação, pessoal, essa aqui eu vou ter que citar, tem bastante coisa, lei 11.445 que trata das diretrizes nacionais para o saneamento básico. Gente, isso tem que estudar, não tem jeito, porque tem a ver com o cargo de vocês, ok? Tem uma outra lei aqui que é a lei 9.433 que institui a política nacional de recursos hídricos, certo? A lei 11.172 princípios e diretrizes da política estadual de saneamento básico e mais uma lei aqui que é a lei 12.602 que é a criação da agência reguladora de saneamento básico do estado da Bahia. Por isso que eu falo, por que nós nos baseamos no último edital? Porque muito provavelmente vai ser isso mesmo que a banca examinadora vai cobrar no próximo, certo? Tendo em vista as matérias são pertinentes ao concurso de vocês, ok? Continuando, vamos lá. Noções da Administração Pública, noções de Administração Pública, você teve aí Organização da Administração Pública no Brasil, a partir da Constituição Federal, conceitos relativos à administração direta e indireta, diferenças entre autarquias e fundações e empresas públicas, agentes públicos, licitação, certo? A lei 10.520 que trata a respeito da modalidade de pregão. Então veja, você teve aqui a lei 8.666 licitação. Por isso que eu comentei para vocês que aqui em noções de Administração Pública, o que nós temos? Nós temos o direito constitucional, ok? E temos também direito administrativo, certo? Legal, vamos continuar. Ah, é importante, veja como é importante você conhecer o conteúdo programático. Por quê? Porque você vai estudar de acordo com esse conteúdo. Você se assusta olhando aí, ah, mas tem a lei 8.666. Mas não é a lei pura inteira, você tem conceitos aqui, está vendo? Visualiza aqui no quadro, licitação pública, ele fala de princípios básicos, definições, convênios, termos similares, modalidades, limites, dispensa e inexigibilidade, que consta, que consta na lei 8.666. Logo, você precisa estudar tudo isso? Não, você vai precisar estudar essa parte da lei 8.666, certo? Ah, tem uma outra lei aqui também, que é o 9.433, não sei o que ia comentar, que ela fala de contratos e compras, ou seja, você vai ter que estudar essa parte da lei. Então, veja que não é toda a legislação, toda a lei, e sim algumas partes das leis. Isso, obviamente, tem que estar dentro do seu programa de estudo, tem que estar dentro do seu programa de estudo, certo? Continuando, vamos lá, temos mais informações aqui, e noções gerais da igualdade racial e de gênero, beleza? Então, está aqui mais uma matéria, todas essas matérias aqui, essas primeiras, elas se relacionam com conhecimentos gerais. E aí, tem o tópico 1, que fala sobre Constituição da República Federal do Brasil, artigo 1º, 3º, 4º e 5º, até a lei 10.678, que cria a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República. Então, a gente tem tudo isso aí, obviamente, várias leis aí dentro, legislações ligadas ao tema. Bom, como falei para vocês, eu vou falar, na verdade, vou trazer para você uma ideia de planejamento de plano de estudo, me baseando no quê? No cargo de agente administrativo. E aí, para os outros cargos, é só você pensar da mesma forma, na mesma possibilidade, tudo bem? Beleza? Para você ter uma noção, para você ter uma ideia. Como, no caso, cada concurso, cada função, tem a sua parte de conhecimentos específicos, basta você, justamente, trocar, né, o que é conhecimentos específicos aqui para agente administrativo, de acordo com os outros cargos, ok? Beleza? Visualizando comigo, olha só, o que nós temos aqui de conhecimentos específicos para o cargo de agente administrativo. Olha só, o item 1 fala sobre qualidade no atendimento ao público, certo? Comunicabilidade, apresentação, atenção, cortesia, que tem a ver com atendimento, ok? Aqui também vai ter partes da matéria relacionada à administração, conhecimentos básicos de administração, certo? Então, você vai ter que ter aula de administração geral, pública, ok? Inclusive, gestão de pessoas, porque aqui fala sobre comportamento organizacional, motivação, liderança e desempenho, patrimônio, que tem a ver com a parte financeira, e assim vai. Inclusive, como eu havia comentado para vocês, você vai encontrar aqui também até mesmo materiais, noções de uso, conservação, equipamentos de escritório, compras na administração pública, aqui de novo fala sobre licitações e contratos, certo? Que você também tem essa parte na matéria aí de direito, como eu mostrei para vocês, ok? Então, comunicação, divisão do trabalho, controle e avaliação, ou seja, conteúdo aqui bem, bem extenso, até porque nós temos quantas questões aqui, você se lembra? Bastante questão, né? São 40 questões, 40 questões da parte de conhecimentos específicos, por isso que o conteúdo programático ele é bastante amplo, bastante grande, extenso, se você estudar bem aí essas partes da matéria, beleza? Então, bora continuar, vem aqui comigo no quadro, agora sim, dá para a gente falar a respeito de um plano de estudo. Então, quero que você visualize aí comigo para que entenda, né, como que eu pensei a respeito do seu planejamento de estudo. Veja, é uma ideia, essa é uma ideia de planejamento a qual você pode, obviamente, alterar esse plano de estudo, certo? Estou passando para você uma noção de planejamento. Visualiza aqui que eu coloquei uma planilha onde nós temos os horários que você vai estudar. Então, das 6 às 7, certo? Das 7 às 8, das 8 às 9, das 9 às 10. Ah, professor, eu não posso estudar esse horário. Esse horário eu não posso porque eu estou trabalhando. Legal, o que você faz na planilha? Você vai colocar o horário que você pode estudar. Você pode começar a estudar a partir das 19 horas, você vai colocar na planilha. Você pode estudar, começar a estudar a partir das 20 horas sem problemas. você vai ter que dividir esse período, ou seja, estuda um pouco de manhã, um pouco à tarde, ou um pouco à noite, e assim por diante. Aí é com você. Eu, como falei para você, coloquei aqui os horários para a gente ter uma noção, certo? O meu plano de estudo que eu montei aqui é um plano de estudo estudando 4 horas, não necessariamente essas 4 horas têm que ser seguidas. Você pode, por exemplo, estudar 2 horas no período da manhã e 2 horas no período da noite. É um exemplo. Então, você só vai fazer o quê? Você vai mudar o horário aqui. Ó, visualiza no quadro de novo, tá vendo? Eu coloquei das 6 da manhã até 7 da manhã, mas você pode mudar isso aqui sem problema nenhum, tá? Das 7 às 8, das 8 às 9, das 9 às 10. Ou seja, eu coloquei uma hora de estudo para cada matéria, para cada dia. Segunda-feira, olha só. Então, português, matemática, das 6 às 7 português, das 7 às 8 matemática, das 8 às 9 legislação e das 9 às 10 conhecimentos específicos. Certo? E aí, na terça-feira, você vai estudar noções de administração pública, que é aquela parte lá de direito constitucional, direito administrativo que eu mostrei para você. Noções de igualdade e gênero, das 7 às 8. Noções de informática, das 8 às 9. e conhecimentos específicos, das 9 às 10. Legal? Na quarta-feira, conhecimentos específicos, volta de novo o português, volta novamente matemática e está voltando aqui novamente legislação, que você já tinha estudado na segunda, determinados conteúdos e agora você está verificando novamente, estudando novamente na quarta-feira. E aí, você vai criando uma ideia de ciclo de estudo que é muito importante para o processo de aprendizado. Para você mandar super bem no concurso público, você tem que adquirir essa informação ao longo do tempo. Certo? Vamos voltar aqui para você visualizar mais uma vez. Olha só, na quinta-feira, conhecimentos específicos, noções de informática, noções de administração pública e noções de igualdade, que é o que você teve na terça. Na sexta-feira, conhecimentos específicos, português, matemática, e legislação. Se você reparar aqui comigo, deixa eu pegar aqui o marca-texto, ó, português, durante a semana, você teve aqui na segunda, na quarta, e volta a ter novamente na sexta. Isso significa três vezes aí, português, matemática, a mesma coisa, tudo bem, e legislação, também a mesma coisa. já noções de administração pública, duas vezes, e noções de igualdade e gênero, você tem aqui duas vezes também, certo? E noções de informática, também duas vezes na semana. Tá, por que português, matemática e legislação, eu coloquei três vezes na semana, e duas vezes as outras? Porque o conteúdo programático é maior. português é uma matéria super importante, de parte de conhecimentos gerais, pode ter certeza absoluta que a banca examinadora vai separar o número maior de questões para a matéria de português, matemática, por conta da dificuldade mesmo, não é verdade? E legislação, você viu que tem muita coisa, muita coisa, por isso tem uma necessidade aí também de você verificar. Ou você pode fazer o seguinte também, pode trocar por noções de igualdade, porque também é um conteúdo bastante extenso. Agora, repara que eu fiz o seguinte, conhecimentos específicos, ó, você vai estudar na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Você vai ter acesso a conhecimentos específicos todos os dias. Ué, e simples isso? Simples, muito simples. Por quê? Porque você deve ter percebido que o conteúdo programático é grande, extenso, maior, e outra coisa, número maior de questões, valendo um ponto e meio. É o dobro, simplesmente o dobro da parte de conhecimentos básicos. Por isso, você tem que levar muito em consideração a parte de conhecimentos específicos. E aí você estuda cinco dias aí durante a semana, certo? Só que ainda tem um final de semana, dá uma olhadinha aqui na minha planilha, que eu montei. no sábado, você vai fazer redação, meu amigo, todo sábado, todo santo sábado, fazer redação, porque se aprende praticando. Ok? E aí é o seguinte, olha só, no sábado, eu coloquei aqui para você também, na minha planilha, para você resolver questões, claro que você resolveu questões, teve a matéria teórica durante a semana, mas aqui, você vai estar mais voltado a questões. Questões de português, matemática e legislação na segunda hora, questões de noções de administração pública, noções de igualdade e noções de informática na terceira hora e questões de conhecimentos específicos, tá bom? Na quarta hora. Estou levando em consideração, você vai estudar quatro horas aí por dia, tá? No domingo, para quem quer passar num concurso público, é dia de estudar também, é isso aí. Só que no domingo, você pode fazer o quê? Você pode fazer um simulado. Simulado significa dizer que você vai montar um simulado de acordo com o conteúdo programático que você já teve. Então, você vai tendo matéria a cada semana, conteúdo programático e aí você vai fazendo seus simulados durante o domingo. Então, você resolve questões, tá? E também faz um simulado no domingo, para você ir treinando, para você estar muito bem no dia da sua prova, ok? Então, visualiza aí comigo. Então, eu coloquei aqui no domingo, simulado, são 70 questões, né? Obviamente. Por isso que eu coloquei aqui quatro horas para você fazer o seu simulado no domingo, certo? Lembrando mais uma vez, esses horários que eu coloquei aqui, que eu disponibilizei aqui, são horários, são horários que você vai fazer de acordo com a sua flexibilidade aí, do jeito que você pode. ali é só para você ter uma noção, uma ideia, certo? Show de bola, galera. Bom, então, você sabe, plano de estudo, você tem que montar esse plano de estudo, ter um cronograma, é importante isso. Não importa como você vai estudar, você vai estudar por apostila, show de bola, você tem que criar um plano de estudo. Vai ser curso online, ou vai ser os dois, leitura da legislação, também é mega importante, e claro, tem a parte prática, que é resolver questões de provas anteriores, onde você pode encontrar banco de dados, sites de questões, fazer simulados, e ter livro de questões também, se baseando aí nas matérias importantes. Fazer manutenção, que seria um processo de revisão, por meio de resumos, e também dá para você fazer isso aí por meio de mapas mentais. É a forma que você tem aí, com certeza absoluta, para mandar super bem no concurso da Embasa. Espero que esse plano de estudo aí tenha ajudado você. Aqui no novo concurso, você vai ter tudo isso, você tem aí a pochila, específica para o concurso, tem curso online, certo? Você tem, inclusive aqui nós temos livros ligados a questões das matérias aí, correspondentes, então você, com certeza absoluta, vai encontrar material disponível, para estudar aqui com a gente, tá certo? Beleza? Vou dando aqui para o quadro, meu amigo? Show de bola, né? Assim, nós fechamos então essas dicas relacionadas a planejamento, a plano de estudo. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê numa próxima oportunidade, espero que você tenha gostado do vídeo, tenha ajudado, contribuído de alguma forma, tudo bem? Não esqueça de deixar seu like aí, tudo bem? Deixa seu comentário também, certo? Isso nos ajuda a trazer um feedback para nós, e consequentemente melhorar cada vez mais esses vídeos, essas informações que nós trazemos aqui por meio da nova concursos, tá certo? Valeu, galera! Grande abraço! Até a próxima oportunidade!